Música Bem vindos a mais de Pedro Presto e no programa de hoje vamos continuar na minha cruzada para ler todas as revistas mensais que eu tenho acumulado faz tempo e dessa vez eu vou falar sobre Doutor Estranho elas já já foram lançadas até a edição número 9 aí eu resolvi pegar tudo para ler estão todas as edições aqui resolvi pegar tudo para ler para desafogar a pilha de leitura e resolvi fazer um vídeo falando sobre esse primeiro essas primeiras edições que foram lançadas agora desde o final de Guerras Secretas da Marvel no ano passado na verdade a Guerra Secretas terminou no começo no começo, finalzinho do ano passado mas a revista do Doutor Estranho cadê? ela é desde dezembro de 2016 ela é uma das primeiras junto com Homem-Aranha, Vingadores que começaram a partir do final a partir do reinício desse universo Marvel outras revistas que eu já falei aqui tipo Thor e Capitão América foram ter suas primeiras edições lançadas mais mais para esse ano mais para o março, abril elas estão mais ou menos número 5 ou 6 atualmente X-Men também demorou um pouquinho mas enfim essas essas nove edições que foram lançadas até agora do Doutor Estranho elas tem o roteiro do Jason Aaron e os desenhos e as cores do Chris Bachelo e é uma história principalmente eu acho que ela ela ganha pela arte trabalha muito com o colorido um jogo de de cores mais sóbrias e coisas coloridas que vão representar a magia tudo que é mágico tem cor ou se não tem cor é o próprio abismo sugando toda toda magia ou alegria que se pode ter no mundo então logo nas primeiras edições logo na primeira edição basicamente a gente tem o Jason Aaron pontuando muito bem o que é magia para esse universo que ele está criando é um é um cenário é um tipo de poder de manipulação de energia onde você vai é transformar a realidade mas para transformar a realidade você tem que tirar essa energia de algum lugar e aí o mágico o mago que vai sofrer essas consequências ou ele vai transferir essa consequência para alguma outra coisa é bem nessa linha de magia do século 20 final do século 19 no nosso mundo mesmo o estudo de magia onde vai pegar essa essa coisa mística e tentar explicar através da ciência o Jason Aaron pega essa linha que tem um pouco de inspiração no Crowley que é um um conhecido mago do nosso mundo mesmo do 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 19 que inspirou várias pessoas ao longo do do final do 19 do de todo o século 20 Paulo Coelho ou seja estão entre os os adeptos que seguiram essa essa linha mas é um momento histórico que no século 19 tudo vai ser vai começar a ser explicado pela ciência então a magia do Jason Aaron no Doutor Estranho é uma magia científica e é engraçado que ele coloca essa magia científica em contraposição a um grande inimigo que está destruindo a magia entre todos os multiversos que é um um ser tecnológico quase que uma entidade que depois vai contar a origem dele lá pro final a origem do Imperator que é como ele se ele se autodenomina lá pra edição número 8 mais ou menos demora bastante mas basicamente esse Imperator ele está fazendo uma cruzada pelo multiverso destruindo a magia e as primeiras 6 edições do Doutor Estranho no Brasil e as 10 primeiras edições do Doutor Estranho nos Estados Unidos vão mostrar essa cruzada da destruição da magia e uma no multiverso a destruição da magia chega no nosso mundo quase que todos os seres mágicos são são mortos mas você tem uma reação claro porque o Doutor Estranho tem que continuar vendendo quadrinhos uma reação dos dos mágicos do nosso planeta resgatando todos os elementos mágicos ainda existentes que são muito poucos o próprio Doutor Estranho ele passa a se chamar não mais como o Mago Supremo mas como o Arqueólogo do Desconhecido roubando esse título do Martin Mister para tentar combater essa pessoa que está destruindo a magia no multiverso essa pessoa voltando ele se autodenomina Imperator o grupo que ele lidera chama Empiricus e embora ele seja um ser humano de algum multiverso qualquer ele é filho de duas pessoas que praticavam ciência no mundo mágico e foram mortos por causa da ciência e a a cruzada dele é quase como é quase não ela é totalmente uma vingança contra todos os seres mágicos porque os pais dele eram cientistas e foram mortos por praticar ciência agora ele vai utilizar da ciência e de toda forma possível que a ciência vai aumentar o poder dele a força a resistência a capacidade de se transportar entre mundos e a capacidade de criar acólitos para ele para destruir a magia e também outro elemento interessante eles o Epirator esse Empiricus ele funciona quase como uma inquisição destruindo a magia por onde passa então tem um elemento meio religioso e é um paralelo bem bem interessante onde a magia normalmente é ligada a uma religião uma religião pagã às vezes até religiões a religião cristã a religião judaica também tem seu nível de magia mas normalmente a magia ela é associada a uma religião pagã e existiu os inquisidores da igreja católica matando entre outras coisas bruxos aqui o Jason Weron pega esses inquisidores mescla com a ciência e coloca uma religião científica matando a magia é a luta da ordem contra o caos basicamente é isso que a gente tem nessas primeiras dez primeiras edições nessas seis primeiras edições brasileiras até a edição número sete na verdade a sétima edição funciona como epílogo aqui a gente tem simplesmente o doutor estranho anual não é nenhuma das mensais e ele vai se reencontrar com a Clea que era uma antiga esposa que ele teve das primeiras aventuras do multiverso mágico da Marvel inclusive é uma história que saiu numa das num mundo daqueles encadenados da Salvat de capa preta e aí fechando as sete edições quem está interessado em ler Doutor Estranho eu acho legal tentar buscar em Cebo loja especializada essa série eu achei bem legal tanto a questão da arte quanto a questão do roteiro mas se não se não for possível essas duas últimas edições a oito ainda está em banca a nove está chegando em algumas aparecendo agora nas bancas é o novo é o novo ponto de entrada do universo do Doutor Estranho porque aqui a gente começa já na edição número número 12 americana mas depois de ter resolvido o fim da magia que a gente tem aqui lutando contra esse empíricos ou esse imperator aqui a gente tem a reconstrução e a busca pelo pelo que sobrou da magia no mundo e tentando reavivar o misticismo que como o Doutor Estranho fala durante todo o momento ele é extremamente necessário para manter a integridade do próprio universo a partir da edição número 9 a Doutor Estranho ela divide as páginas como a outra mensal que saiu nos Estados Unidos mais recentemente que é o Doutor Estranho e os Magos Supremos que vai ser um super grupo dando desenvolvimento justamente a essa recuperação da magia no planeta Terra e outros universos paralelos é legal que ele vai essa revista do Doutor Estranho ela vai realmente percorrer o universo mágico e tentando resgatar vários personagens que que foram para o limbo basicamente inclusive alguns literalmente foram para o limbo uma coisa interessante além da arte que eu acho muito legal o Jason Aaron tem umas referências que vieram muito do do universo da DC pelo menos foi isso que eu é isso que eu percebi talvez seja equivocada essa minha conclusão mas durante o durante as histórias o Doutor Estranho mostra um lugar que ele chama de Bar Sem Nome Bar Sem Porta que fica em Nova York é um bar onde todos os magos vão tomar suas bebidas não necessariamente alcoólicas mas bem bizarras do multiverso místico e aqui a gente tem vários encontros vários personagens se encontram ele parece muito com o Bar Oblivion do universo DC e o grupo que ele acaba formando ele vai ele vai ser bastante análogo aqueles grupos tipo a Brigada dos Encapotados do Doutor Estranho do do Constantini que tem o o o Doutor Mistério a a Zatanna também chegou o Mr. E.O. chegou a fazer parte mais recentemente no universo DC com os 9.52 em 2011 a magia do universo DC ela deixou de ser de ter aquele tom mais obscuro e ficou mais brilhante por assim dizer onde muita gente reclamou realmente foi uma um tom meio bizarro do que do que tinha antes mas o Doutor Estranho vai pegar essa linha e do que o grupo que surgiu nessa época seria a Liga da Justiça Sombria que até pode ser que saia o filme pode ser que não saia mas tá então tá nesse rolo no cinema no cinema da Warner que é sempre enrolado um grupo que eu gostava bastante que eu tenho saiu em universo DC e eu tenho alguns encadernados em inglês que é o Shadow Pact o Pacto das Sombras que era um grupo bem bem divertido só falta no aqui nessa nos Magos Supremos quando aparecer um macaco detetive mágico chamado Chip espero que ele apareça aí eu posso dizer que esses Magos Supremos na verdade são formados pelo Pacto das Sombras mas enfim são várias referências esse aqui é um paralelo que eu lembrei mas talvez seja uma influência que o Jason Aaron tenha pego para trazer tornar o universo místico da Marvel menos reflexivo como sempre foi uma questão do desse Mago Supremo do Doutor Estranho para uma coisa mais uma história mais de ação com luzes piscando em todos os cantos mas ainda assim embora tenha suas críticas por causa desse tom mais super heróico que já tem a gente já tem bastante muitos personagens com o tom super heróico a Marvel podia explorar o Doutor Estranho numa pegada mais intimista mais sombria mas ainda assim o Jason Aaron trabalha de uma forma bem legal eu me diverti bastante com essas histórias do do Doutor Estranho e bem naqueles cortes que eu estou fazendo de algumas revistas Doutor Estranho é uma das que eu vou que eu pretendo continuar porque eu gosto desse do universo místico tanto da Marvel quanto da DC e eu tento acompanhar mas isso é meio que uma questão um gosto pessoal é uma história bem legal bem bacana para quem quer conhecer um pouco mais o personagem ainda mais é um momento onde a magia está sendo recriada então uma porta de entrada interessante mas não é nada que vai mudar o mundo não é ela não apresenta nenhum elemento assim de discussão tão tão essencial e tão realmente interessante quanto o Capitão América ou Thor está apresentando mas enfim é uma história para mim preenche meus padrões e eu acho bem interessante essas são as edições eu espero que tenham gostado do vídeo curtam o vídeo tem umas capas bem legais esse daqui acho bem legal curtam o vídeo assinem o canal comentem aqui o que vocês acham do Doutor Estranho do personagem pode falar do filme do do que ele vem vencendo da importância que ele vem ganhando nesse universo pós-Guerras Secretas ou eu diria pós-filme do universo cinemático da Marvel e a gente vai conversando então comenta aqui embaixo e a gente se vê no próximo vídeo bons quadrinhos tchau